Oi, tudo bem? Meu nome é Wama, sou de Maceió. Malvinho, eu queria saber, tudo ótimo, fale sobre as relações que você teve com os seus colegas de trabalho, como você descreveria as melhores e os piores? Cruzes? Isso não é perdoa, isso é uma inquisição. Isso é uma inquisição. Isso é uma inquisição. Vamos falar mal de Flávia e Alessandra. Malvinho, você tem direito a responder ou não essa? É a única bolo, se você quiser não responder. Aliás, vai. Alguém com mau hálito, bafo. Já sim, você já me falou. Já, já, já. A Kira falou que já. A Kira falou que já. Ele já me contou. Boa, Kira. Joga os podres do Mauro.